Música Esta é mais uma pedra exclusiva, que você só encontra aqui, no Estúdio NR, o Estúdio Reggae Show do Momento. Estúdio NR, a nova realidade em reggae de Brasília. No comando exclusivo dele, BJ Neto Rose. No comando do Estúdio NR, tem ele, BJ Neto Rose, o massacrador. Músicas exclusivas, exclusivas. E com garantia, você encontra aqui, no Estúdio NR Records. Contato via WhatsApp, 061-991-69-0656. É só falar com o DJ Neto Routes. Neto Routes.